Já estamos de volta conversando com o doutor Miguel Mastropaulo sobre as técnicas de tração e tratamento, tanto de hérnia de disco quanto de ciática. Para o que servem essas técnicas? Elas são utilizadas para que tipo de problema e tratamento? Então, justamente esses movimentos que são feitos, eles são basicamente para tirar a compressão da raiz dos nervos. Então, é como o tema a gente está comentando, que é para hérnia de disco, discopatia. A discopatia degenerativa, que é uma degeneração do disco também, tem muita gente que, às vezes, ela não tem radiação, ela não tem ciática, mas principalmente no período da manhã tem muita rigidez na coluna, é como se fosse um ressecamento dos discos. Então, esse movimento que a gente faz de tração da coluna, de flexão, de extração da coluna, ajuda o disco a buscar nutrientes, uma hidratação maior. Então, isso gera bastante conforto também para os problemas de discopatia degenerativa e de ciática como um todo. Agora, o que é S.O.T.? Então, S.O.T. é uma das técnicas que a gente usa em quiropraxia, chama Sacroceptal Technique. É uma técnica que ela foi desenvolvida por um doutor que é chamado de Dejarnet. Ele é um americano, ele nasceu em 1899. Ele começou a estudar, se eu não me engano, ele era engenheiro. E depois ele passou a estudar um pouco de osteopatia. Depois da osteopatia, ele foi estudar, fez a faculdade de quiropraxia, isso em 1924. E aí ele começou a desenvolver uma técnica de tratamento que ela é feita através de correções posturais, através de o que seria um ajuste estático, na verdade. A pessoa fica deitada e com o auxílio de alguns blocos, apoios, nós colocamos de uma certa maneira que a gente consiga livrar o sistema nervoso da pessoa. São esses aqui? É. É pesadinho. É, ele é pesadinho. Na verdade, a pessoa, ela deita sobre esses blocos, né? E a gente encaixa esses blocos na pelve, depende do problema e da necessidade, em determinadas posições. Isso a gente vai abrindo a coluna da pessoa. Então, o fundamento que ele usa, na verdade, é o quê? É que a medula, ela tem uma nutrição. E essa nutrição, ela é feita através do líquor. Esse líquor que tem dentro da medula, que faz a nutrição do sistema nervoso, ele está circulando na coluna, através do bombeamento entre o sacro e o movimento do crânio. Esse seria o fundamento do SOE? Esse seria o fundamento. Então, a ideia dele é a seguinte, depende do problema que a gente tem, a gente vai diminuir o fluxo desse líquor, isso vai desregular totalmente o sistema nervoso. Então, ele desenvolveu algumas listagens e categorias, onde a gente faz correção para auxiliar o funcionamento da nutrição do sistema nervoso. Isso traz um bem-estar bastante grande. Então, eu uso um pouco essa técnica, mas basicamente eu uso essa técnica também para tratamento de hérnia e ciática, que tem um resultado bastante positivo. Corrige também desvios de coluna? Então, ele serve também para corrigir desvios de coluna. Quando a gente tem um problema, geralmente a gente fica um pouco desviado, fica torto. Isso acontece porque o corpo, ele quer tirar a compressão de determinados pontos. Isso é feito automaticamente. A pélvia, ela muda de posição, uma perna fica mais curta que a outra e a gente entorta. Então, através desses blocos, a gente consegue corrigir esse funcionamento e volta ao normal. Vou pedir para a Flávia colocar o vídeo, né, para a gente dar uma olhadinha disso em loco, né? Isso, é mais fácil para a gente entender visualmente. Certo. Agora, quem é que recebe esse tipo de tratamento, Miguel? Então, esse tipo de tratamento recebe praticamente todas as pessoas que vão buscar um tratamento quiroprático que tem dor na coluna. Então, por exemplo, olha, eu estou fazendo, nesse caso, uma correção da pelve, como se eu quisesse corrigir, no caso, uma pessoa que ela tivesse uma hernia de disco e dor irradiada para a perna esquerda, por exemplo. Então, eu apoio de um lado em uma determinada posição, do outro lado eu apoio de outra maneira e isso daí a gente consegue também causar uma abertura na raiz do nervo e isso também gera bastante conforto. Então, a ideia seria mais ou menos essa. Então, ali na cristelica vai de um lado, no outro lado seria onde seria a cabeça do fêmur. Então, isso daí a gente consegue abrir o espaço. Então, ali a gente consegue visualizar os espaços dos nervos. Então, seria numa posição normal. E quando a gente posiciona com esse bloco, a gente vai afastando um pouquinho, né, o espaço do nervo e a pessoa fica deitada nessa posição uns minutos, cinco minutos, três minutos, dez minutos, depende do caso. E normalmente, quem tem irradiação na perna, ficando nessa posição, a pessoa vai observando que ela vai diminuindo, 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 diminuindo e em alguns casos chega a desaparecer. Então, aí, quando desaparece, quanto tempo uma pessoa fica sem sintoma e o que ela precisa fazer para não ter mais sintoma? Exato. Então, o que acontece? A maior dificuldade que a gente tem em tratar as pessoas que têm problema na coluna é a pessoa tem que descobrir qual que é o agente físico externo que causa o problema na coluna. O que é um agente físico externo? Qual que é a posição que ela fica que machuca? Qual que é o movimento que ela faz? É o computador? Pode ser o colchão? Pode ser o sofá? Então, a gente precisa causar um alívio. Obviamente que essa pessoa pode ficar sem dor a partir daquele momento. Só que aquele corpo, ele está naquela posição há muito tempo. Seu corpo decorou aquilo como um mecanismo de defesa, ele vai voltar. Então, precisa ser feita uma repetição, cinco, dez tratamentos. E depois disso, para se conseguir uma certa cura, o ideal é fazer um fortalecimento. Aí tem que trabalhar a musculatura abdominal profunda, através de exercícios posturais, alguns exercícios de pilates. Então, o que a gente faz é um tratamento que a gente trabalha em fases de tratamento. Então, a gente trabalha. Primeiro, eu tenho que tirar a irradiação dessa pessoa. Eu não posso mandar essa pessoa fazer exercício com formigamento. Se essa pessoa vai com formigamento ou dor irradiada fazer alongamento, ela vai esticar mais o nervo, vai tocar mais ali no local da hernia e vai irritar mais. Ela não vai conseguir sair dessa crise. Então, primeiro, a gente tira essa dor irradiada, concentra essa dor, ela pode aliviar e depois parte para o exercício. Vamos falar mais no próximo bloco.